Book 2 20 20 Conversa 1 Conversa 1 Esteja à vontade Esteja à vontade Sinta-se em casa Sinta-se em casa O que é que quer beber? O que é que quer beber? Gosta de música? Gosta de música? Eu gosto de música clássica Eu gosto de música clássica Aqui estão os meus CDs Aqui estão os meus CDs Toca algum instrumento? Toca algum instrumento? Aqui está a minha guitarra Aqui está a minha guitarra Gosta de cantar? Gosta de cantar? Tem filhos? Tem filhos? Tem um cão? Tem um cão? Tem um gato? Tem um gato? Aqui estão os meus livros Aqui estão os meus livros Eu estou a ler este livro Eu estou a ler este livro O que é que gosta de ler? O que é que gosta de ler? Gosta de ir ao concerto? Gosta de ir ao concerto? Gosta de ir ao teatro? Gosta de ir ao teatro? Gosta de ir à ópera? Gosta de ir à ópera? Legenda Adriana Zanotto